E aí, gente! Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês aí? Saudade da galera, saudade dessa live aí de quinta-feira, ralando pra caramba aí, cheio de projeto, mas tô na área, tô na área. Vamos lá, vamos começar aquela história aqui, organizando a casa. Vamos ver quem é que tá aí na área por enquanto. Emanuel, Pathy, Carlos, João, Bruno, tem uma galera aí. Então, obrigado a todo mundo pela presença. Não pude fazer nas últimas semanas porque o ritmo tá intenso dos outros projetos, mas tô aqui, tá? Então, tô em grande estilo aqui com consultoria ao vivo. Quem aí que se cadastrou? Quem se cadastrou aí, comenta, puxa os comentários aí, quem é que se cadastrou, que aplicou. Foram, cara, mais de 120 empresas. Me deu um trabalho enorme pra poder fazer a triagem da galera, mas rolou, mas rolou, tá? Então, ó, antes de qualquer coisa, aquele esquema tradicional, pedi pra vocês darem o like aí, compartilharem com a galera, convido amigo, que daqui a pouquinho aí eu já vou armar o circo aqui pra gente começar. Deixa eu só organizar as minhas, as minhas telas aqui, porque eu já preparei tudo o que eu precisava aqui pra fazer a consultoria, só que agora eu preciso organizar as telas aqui. Peraí, e também pra ver com vocês como que tá áudio e vídeo, né? Áudio e vídeo tá legal aí, como que não tá? Tá? Ou não? Como é que tá aí? Tá funcionando? Ó, não sei vocês, mas eu já tô aqui, tô com o meu, tô com o meu gin aqui, e ó, vou confessar pra vocês que a partir, ó, agora tem patrocínio da We Love Gin aqui, patrocínio da We Love Gin, quem quiser uma condição especial pra comprar aí gin, uns kits bacanas aí pro bar de vocês, fala lá com a galera da We Love Gin, pode falar do meu nome lá, com o LaSantz e pro Gustavo, que vai rolar aí, que vai rolar uma condição boa pra vocês aí. quinta-feira de noite, né? Final de expediente, então eu mereço aqui um gizinho. Então, peraí, deixa eu só fazer aqui a organização, tem tipo só 1.500 janelas abertas aqui, peraí, já vamos começar, galera. Enquanto isso, eu sei que Aninha tá aí, vai fazendo as honras da casa, vai pedindo pra galera aí já, já curtir, já chegar junto, é, peraí, agora deixa eu trazer essa, essa, bora, essa tela pra cá, é, pra cá, eu acho. Não, então deixa eu pegar outra tela pra lá. Só um segundo, gente, que aqui é tudo ao mesmo tempo agora. Então, vamos nessa. Feliz por estar de volta, tá, gente? Obrigado aí pela, pela presença. Vamos lá. Então, estão todas as telas aqui do lado, deixa eu também abrir uma anônima, que é importante pra gente poder fazer alguns testes. e... Cuidado aí, hein, Pri, cuidado, já que você tá dirigindo, cuidado pra não, não, não dá mole aí, hein, não dá mole. João Paulo, obrigado pela presença aí. Silas também, Aninha, todo mundo na área. Pedro, Vinagre é o cara ocupado que nem eu, inclusive eu tava falando com ele antes aqui, não tá conseguindo participar, ele tá fazendo um bando de coisa, então a gente, ele vai vir aí algumas vezes e tudo, mas eu vou tocando porque, né, me comprometi com o projeto, então, é, vou tocando, inclusive hoje, hoje tem novidade, tá, hoje tem novidade aqui, mas eu não vou falar agora, vou falar durante o nosso papo, durante a nossa live, vou trazer uma novidade aqui, vai ser... Negócio exclusivo pra galera, que inclusive tá no Telegram, tá, é... Ó, Bruno, gostei, hein, gostei, Bruno é dos meus, pode deixar que eu vou passar, me manda uma mensagem lá, que Jim é comigo mesmo, é... Então, seguinte, gente, parada é o seguinte, Recebi aí umas 120 indicações, né, de negócios online pra fazer a consultoria, eu vou ser sincero, eu entrei em cada um, tá, eu entrei em cada um dos negócios pra poder validar se tinha o mínimo de condição de participar, tem gente de aplicativo que me mandou link, porra, gente, né, e-commerce hacks, projeto de negócios online, e não vende online, tu quer que eu audite teu negócio, porra, me contrata, porque no projeto aqui não vai funcionar, né, o projeto aqui é pra quem vende online, tá, então, seja vender qualquer coisa, tá, assim, até, até extrapola um pouco aí, pode até não ser necessariamente e-commerce, mas tem que vender online, senão, não tá adequado com o projeto, porque aqui teve gente que colocou lá, site institucional, link de Instagram, porra, ninguém merece, hein, ninguém merece, é, é, deixa eu até ver aqui, eu coloquei, eu fiz um teste aqui colocando no, no, no meu laptop aqui o, 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 ah, pelo visto tá funcionando, tá funcionando aqui no, a live que eu coloquei lá no laptop, então, beleza, então, tá funcionando aqui o placeholder, e, e a parada é o seguinte, vamos lá, como eu falei, analisei as 120 lojas, uma a uma, fiz uma primeira triagem, tirando lojas que estavam muito, muito ali começando, muito ruim, porque senão ia ficar maldade de botar aqui no, nesse papo hoje, nessa, nessa consultoria hoje, e também tirei quem não vendia online, quem não tinha negócio online, porque não tá adequado com a premissa do projeto, e aí, depois disso, fiz sorteio e encontrei a loja que a gente vai falar hoje, e até que é bacana, porque é uma loja que já tá ali, tem um nível bacana de, 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 pelo menos, parece profissional, não mergulhei ainda como a gente vai mergulhar hoje, como sempre, não tô com papas na língua, tô animado de tá aqui com vocês hoje, tô aqui tomando o meu gin, o Bruno depois vai mandar outro pra mim aí, pra experimentar o gin da Amazônia dele, é, ô, ô, Rodrigo, você falou da lá, da aula segunda-feira, eu confesso pra você, eu nem sei que aula é essa mais, eu não sei nem que dia é hoje, só sei que hoje é quinta-feira por causa que tem essa live, mas essa semana eu fiz umas três workshops aí, então, não sei se foi segunda, se foi terça, se foi quarta, então, não sei nem de qual que você tá falando, mas se você curtiu, eu fico feliz, disso que importa, isso que importa. Vanessa, você não tentou, mas deveria, porque quem foi escolhido foi quem tava na parada, quem se cadastrou, então, não teve muito, muito, é, é, diferente da vez que eu fiz questão de fazer a consultoria com a Pri, porque a Pri merece, porque ela bate ponto aqui e arrebenta, né, e ela, e ela aplica tudo que ela aprende aqui, eu realmente fui super imparcial, só fiz a primeira triagem aí pra tirar o que não tava muito adequado e depois mandei brasa e fui no sorteio, tá, é, então, vamos revelar, vamos revelar, rufem os tambores aí, vamos ver com quem, quem que a gente vai fazer hoje e de preferência que esteja aqui, porque senão, né, pô, maldade, é, 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 garimpo, existe uma diferença muito grande quem tá, cara, do zero, 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 porque senão a gente vai ficar quatro horas aqui e quem já tá, né, tanto que a Pri tava super no começo e valeu a pena, então, é o mínimo de filtro aí de triagem, tá, então, pô, não, não me julga não, tá, não me julga, e vamos ser sinceros, não importa a loja que eu esteja fazendo a consultoria, isso é o de menos, o importa é o conteúdo e o aprendizado de vocês pra respirar fundo, aprender e aplicar no negócio de vocês, então, não tem, não importa qual negócio, sintam-se representados, tá, com, com a auditoria, com o negócio, mesmo que não seja seu, porque no fundo vai trazer conhecimento, vai trazer aprendizado e a pegada é, ouve, aprende, vê, ó, vê como que pode ser colocado no teu business e, 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 e aplica como vários já aplicaram aqui, eu recebo toda semana print de gente que viu os vídeos aí no canal do e-commerce hacks, ficou amarradão, aplicou e melhorou os resultados, então, não necessariamente é ctrl-c, ctrl-v pra você copiar o que eu tô falando, eu quero que vocês pensem, eu quero que vocês aprendam e fiquem, caramba, isso é muito legal, como é que eu posso aplicar isso no meu negócio, é isso que eu quero que vocês façam, tá, então, vamos embora, deixou aqui compartilhar minha tela, eita, cadê o botão, ah, share, é, peraí, planilha no Telegram, boa pergunta, Pedro, não sei nem por que que precisa ter planilha, porque eu quero esquecer, tá bom, eu vou compartilhar o, 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 o template da auditoria, eu já fiz isso antes, mas o povo é preguiçoso, Pedro tá preguiçoso, então eu vou fazer isso por ele, eu vou publicar lá depois no Telegram, então também, ó, mais um parênteses aqui antes da gente começar na porradaria, é, quem não tiver no Telegram não vai ter acesso ao framework, esse é o frameworkzinho aqui que eu fiz com, que eu fiz só pra esse, pra esse, esse nosso sprint ao vivo aqui, lembrando que na empresa, lá no Growth Team, nos nossos negócios, a gente mergulha bem mais profundo e perde aí meses, semanas fazendo essa auditoria, o que a gente faz aqui em um pouco mais de uma hora, eu não tô bravo não, tá gente, tô bravo não, tá tranquilo, eu tô ótimo pra falar a verdade, é, então, vambora, vou botar aqui, vou compartilhar a tela, vamos ver, share screen, vambora, peraí, quem tá vendo a tela? Tão vendo a tela aí? Tudo certo, é, 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 Pedro, eu adoraria saber quem curtiu, quem deu like, quem compartilhou, mas o YouTube não diz pra mim quem fez isso, então eu não posso ter esse nível de, de, de filtro, de triagem, mas adoraria que vocês compartilhassem, compartilhassem, sigam o canal e também façam parte do Telegram, o link acho que tá aí embaixo dessa, dessa, dessa transmissão, porque caso contrário, vocês não vão ter acesso não só a esse material, como todos os materiais passados e inclusive, inclusive, o link da surpresa que vai rolar daqui a pouco, então, vambora, vambora, que isso aqui já tava como, como, o, 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 o próprio, quem foi que falou aqui, o, o, não sei quem falou, cara, que tá, que falou aqui, que tá super João Kleber, é, tá bem o João Kleber mesmo, então, peraí, vamos lá, tá aqui, gente, a loja que a gente vai fazer, nossa consultoria hoje é a Omnisportes.net, 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 tá na área, levanta a mão, se Omnisportes tiver na área, porque vai ser com eles que a gente vai fazer hoje, tá, já estamos aqui, ó, deixa eu também colocar a planilha, a planilha, a planilha aqui pra galera ver, ó, framework tá aqui, a gente vai analisar atendimento, PPC, a parte de mídia, é, social, SEO, e-mail e UX, experiência do usuário, tá, então, tô curioso pra saber se, Omnisportes, Jonathan, Jonathan tá na área, rebentou, irmão, deu sorte aí, tá, mas, ó, agradeço a todo mundo que mandou, porque, porra, foi do caralho, mó galera, opa, até me babei aqui, desculpa, mó galera aplicou, então foi, me deu mó trabalho, mas, beleza, é, pelo menos eu conheci todos os negócios de vocês que vocês aplicaram ali, e, ó, a, 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 a lista de quem aplicou, continua, tá, quando tiver a próxima, é, é, consultoria online, eu vou pegar aquela lista e vou reciclar, beleza, vou pegar aquela lista e vou seguir, vou começar com ela, eu já limpei os que não, os que não são de e-commerce, mas mesmo, vocês podem aplicar de novo, que tá tudo certo, inclusive, eu vou deixar, vou deixar lá no, como destaque no meu Instagram, Instagram, Raio X, o link, entrem lá no meu Instagram, R LaSance, tá aqui, ó, tá aqui do meu lado, ó, R LaSance, entrem lá no meu Instagram, é, 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 cliquem no destaque Raio X, quem não aplicou, e segue o fluxo lá, digita Raio X, que, inclusive, eu tô testando uma automação de Instagram, automação oficial, nada oficioso, com API oficial, lá, junto com o pessoal do Manichat, então, o cadastro de vocês, que fizeram lá pelo Instagram, saibam que aquilo, vocês também estão sendo cobaias do experimento que eu tô fazendo com automação na DM, que tá integrada com a minha plataforma de e-mail marketing, beleza? Léo, não tenho a menor ideia se eu gostei do seu, porque foram 120 pessoas, eu não olhei o nome de ninguém ali, eu fui clicando no link e validando, tá? É, 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 Sérgio, eu preciso falar, cara, as pessoas, eu falo, digita o código Raio X, aí o cara digita Raio X com 10 pontos de exclamação, aí o cara digita Raio X com, com emoji de, 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 de rezando do lado, porra, tá escrito Raio X, caralho, não é pra botar nada do lado, mas beleza, tá tranquilo, quem errou, eu avisei, tá? Quem errou, avisei, olha de novo o que tá nos stories e repete, entendeu? Mas então, gente, é, 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 não tem erro não, tá tranquilo, tô brincando aqui, tá, Sérgio, liga não, hoje eu tô animado, é, então, hum, vamos começar, né, vamos perder tempo não, vamos começar e vamos tocar o barco aqui, legal que tem a galera da Omni aqui, tem acho que mais de uma pessoa da Omni aqui, então, espero que eu não, não ofenda ninguém, né, é, é, mas também, não se, não fiquem, não fiquem ressabiados com os comentários, porque faz parte, tá? Então, vamos lá, não tem nada a ver com a auditoria, mas eu vou falar a primeira observação aqui, primeira observação, chat na homepage do site, precisa? Beleza? Depende, aqui ó, já tô aqui, já pipocou o chat, né, a minha resposta é, depende, tá, pra galera da Omni, pra galera da Omni, é, eu, eu normalmente, chat dá um trabalho da porra, tá, chat dá um trabalho da porra operacionalmente falando, a retaguarda, o back office, né, precisa ter gente operando lá, então, qual é a premissa do chat? A gente gerar atendimento e a gente estimular uma conversão, né, com o atendimento humanizado ali, beleza? Essa é a premissa do chat, quando você coloca um chat na home, primeira coisa, você não deu nem tempo das pessoas navegarem no seu site, você não deu nem tempo das pessoas ali molharem o bico pra procurar minimamente, serem minimamente autônomas pra navegar e encontrar o que elas querem, antes mesmo dela navegarem, você tá falando, precisa de uma ajuda? Tipo aquele, quando você entra numa loja, você nem olhou a arara, você nem olhou as roupas, precisa de uma ajuda? Não, não preciso de ajuda, tá, por que que eu tô falando isso? Eu paro do princípio que o chat tem que tá nas áreas onde precisa, tela de produto e tela do carrinho check-out, tá, porque ali que a gente tá, o cara já tá mais fundo no funil, tela de produto ele tá ali no meio pro funil, check-out carrinho ele tá no fundo do funil, então, inclusive, eu colocaria um gatilho ali, se o cara ficar acima, tenta ver no teu Google Analytics quanto tempo que o cara fica na página de produto, tempo médio e qual o tempo médio que ele fica no check-out, tá, nas telas do carrinho, e aí eu colocaria o trigger, colocaria o trigger ali pro chat aparecer, caso ele esteja um tempo maior naquela página, então, se ele tá ali, se o tempo médio, 20 segundos na página de produto, então, se passar de 20 segundos, aciona o pop-up e fala, ei, vi que você tá na página de produto, no produto tal, você tá com alguma dúvida? Eu tô aqui à disposição, sou um ser humano, legal falar isso, sou um ser humano, meu nome é Sérgio, e eu tô aqui à disposição pra te ajudar, caso você tenha alguma dúvida sobre esse produto, e faz a mesma coisa no check-out, assim você minimiza, você minimiza o trabalho que dá, e você vai falar com quem efetivamente precisa de um empurrãozinho, se a pessoa não precisa de um empurrãozinho, deixa os preguiçosos pra lá, senão você vai estar estimulando uma audiência muito preguiçosa, deixa a galera navegar e coloca na tela de produto e de check-out, isso não tem nada a ver com a nossa live de hoje, mas fica o toque, porque eu fiz também essa semana, que eu não me lembro quando, um workshop sobre marketing de conversa, né, transformando conversa em conversão, e isso foi um dos toques que eu dei lá, e eu acho que você merecia, já que a gente tá falando do seu projeto hoje aqui, então vamos lá, seguindo em frente, vamos seguir o roteiro agora, vamos tentar seguir o roteiro, o roteiro é esse aqui, deixa eu dar aquele zoom bacana, tá dando pra vocês verem, legal aí, tá rolando, pode crer, Pia, obrigado, eu vi que você foi, é, foi ontem, pra você ver como o negócio tá intenso aqui, né, tá animado, então vamos lá, vamos seguir esse roteiro, eu vou começar com o atendimento e vou vindo pra cá, tá, vamos bora, vamos começar aqui com atendimento, vamos ver o que o pessoal da Omni tá aprontando por aí, Omni, desculpa, o pessoal da Omni tá aprontando por aí, pra ver se tá tudo adequado, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar a escoragem daqui, só pra me dar a tela ficar mais limpa, enquanto eu tô fazendo a escoragem e depois eu volto, beleza, então peraí, então show de bola, fechou só, fechado, vamos lá, página de contato, Omni tem aqui o suporte aqui em cima, que é bem legal, inclusive com rastreio do pedido, mandaram bem, vamos ver aqui no rodapé, rodapé deles bem completo, reforço de segurança, o que é importante, né, já tem as formas de pagamento, que também mostra o mínimo de profissionalismo, CNPJ, links importantes aqui, fale conosco, política de privacidade, então já vou colocar aqui uma nota bacana no rodapé da Omni, vou colocar um 7, porque não é incrível, mas também não tô de bobeira não, tão acima da média, tá, vamos ver aqui, página de contato, vamos ver o que que eles têm aqui, tem um formulário, ok, ok, formulário de contato, mesmo assim, tem WhatsApp, mesmo assim, tem endereço, mesmo assim, tem e-mail, muito bom, gente, tudo certo, é, página, não é uma página de contato, mas é um modal de contato, e, e tá tranquilo, vamos ver como é que é a página de política de privacidade, beleza, deve ter também aqui a página de, a página de termos e condições, é, então, vou também dar uma nota 7 aqui, né, vamos ver o trocas e devoluções aqui, deve ter um FAQ, é, eu acho que falta ali, falta um perguntas frequentes, né, entender quais são as dúvidas de forma mais pontual, tá, então, eu, eu, sendo bem sincero, eu colocaria aí também, uma perguntas frequentes, pra ajudar na parte de atendimento, mas vocês não estão, não estão mal não, tá, então, vamos voltar aqui, vocês têm o chat, né, legal, então, vamos colocar aqui também, chat funcionando, e acho que, inclusive, vocês disseram que tá, mandaram a mensagem aqui, que tá operando agora, então, meus parabéns, são 8h20, e, pelo visto, tem gente lá, é, dando suporte, vamos voltar aqui, e-mail e, whatsapp em todas as páginas, telefone, muito bom, tô, eu tô, eu tô olhando pro lado, que eu tô olhando pra vocês, e colocando o score aqui na planilha, tá, então, beleza, ó, vocês estão, whatsapp também, todas as páginas, cnpj, em todas, todo o rodapé, e o fac, que não tem, então, vocês estão, cara, mandaram super bem, ó, voltando aqui, pra vocês verem, qual foi o score, aqui, da, da, Omni, sobre o atributo, atendimento, só tomou um zero aqui na fac, tá, tomou um zero na fac, porque essa página nem existe, mas, do resto, vocês estão aí acima da média, então, nice job, ó, enquanto eu tô aqui, tá o pessoal me mandando mensagem, ó, ah, malandro, Omni malandra, eu crente que eles estão operando agora, oito e meia da noite, ele só tá online porque é comigo, ele só tá online porque ele tá aqui vendo, ó, tô ligado, hein, tô ligado, é, brincadeiras à parte, mandaram bem, galera, então, vamos nessa, vamos seguir em frente aqui, é, e-mail, vamos fazer, agora, vamos abrir o, o, o site da Omni, numa tela, numa tela nova aqui, zerada, pra gente ver se, aparece um pop-up de captura, um pop-up de chegada, e com um benefício, com um benefício de primeira compra, tá, então, pop-up de chegada, só que, call to action do genérico, né, receba nossas ofertas por e-mail, quem é que vai se cadastrar aqui, porque receba nossas ofertas por e-mail, qual é, qual é o, 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 a persuasão que você vai me trazer, com esse call to action genérico, que que eu ganho, pra te dar meu e-mail, receber ofertas, novidades, cara, isso é zero objetivo, intangível, então, minha recomendação, cara, ó, lá vamos nós, não é a primeira vez, que a gente fala isso, né, ó, a Ana até falou, cadê, cadê o docinho, cadê o doce, o que que você tá me dando em troca, isso aqui é uma reciprocidade, se eu tenho, eu tô te dando meu e-mail, o que que tu me dá em troca, só que tem coisas por trás disso, tá, pelo que eu vi aqui, a gente vai depois falar sobre isso, essa loja, me parece que não é uma loja muito antiga, vocês podem até, podem até responder aí, tá, porque não tem, apesar dela ser bem montadinha, não vê muito volume de tráfego, tá, nas análises, que inclusive a gente vai ver aqui, é, é, o que que isso quer dizer, é, eu colocaria algum benefício, porque como vocês são uma marca, talvez nova, vocês não tem força de marca, e talvez não tenha muita demanda reprimida, então, vocês precisam fazer as pessoas experimentarem, comprarem com vocês, pela primeira vez, se vocês são, assíduos do canal, quando é que as pessoas, quando é que o nosso visitante, quando é que a galera vira cliente, quando faz o segundo pedido, normalmente marcas novas, o primeiro pedido, é um primeiro de teste, é um pedido de experiência, eu não conheço a sua marca, eu gostei do anúncio, eu senti confiança na loja, eu fiz o primeiro pedido com vocês, mas é um pedido de experiência, não sei se vai funcionar, se não vai funcionar, se vai ser legal o produto, se não vai ser legal o produto, se a entrega vai demorar, se não vai demorar, tudo isso eu estou pagando para ver, literalmente, só que, vocês tem que diminuir o máximo possível, a fricção, e as barreiras para eu fazer, para eu comprar pela primeira vez, para eu ter a primeira experiência, de consumo com vocês, então gente, vamos colocar um benefício de primeira compra, porque esse pop-up está genericão legal, está bem genérico, não está dando docinho, não está me dando nenhum benefício, apesar dele existir, então deixa eu só colocar aqui, vou colocar o meu e-mail, porque depois eu vou ver, se eu recebo alguma coisa, agora, nesse exato momento, inclusive, quando eu recomendo, vocês colocarem um cupom aqui, alguma coisa de primeira compra, que o cupom apareça aqui, obrigado pelo seu e-mail, use este cupom agora, porque eu não preciso nem abrir meu e-mail, para poder ter acesso ao cupom, eu já mando ali, na página de cadastro com sucesso, na página de obrigado, então vamos voltar aqui, bora, Omnisport, opt-in, tem, tem o opt-in lá embaixo, não é o melhor lugar, mas ele existe, e tem o pop-up, então beleza, então vamos colocar aqui, uma nota, 6, welcome pop-up, uma nota 5, porque ele existe, mas ele não entrega, nada muito, muito interessante, vamos dar uma navegada aqui, só para ver se, se tem pop-up de saída, oferta de primeira compra, não tem, deixa eu ver aqui, se eu recebi algum e-mail, estou olhando no meu outro monitor, no outro e-mail aqui, na outra tela, para ver se eu recebi, algum e-mail, do pessoal da Omni, não recebi por enquanto, eu vou deixar rodando aqui, mas vocês não tentam me enganar não, está mandando e-mail agora para mim, porque eu estou vendo aqui a automação, então não tentem me enganar, beleza, não é bonito da parte de vocês, então não tem oferta de primeira compra, vamos dar uma navegada aqui, o cara está conversando comigo, pelo chat, qual o teu nome, qual o teu nome, coloca aqui teu nome, cara, que aí eu já falo direto teu nome, está engraçado você, conversando comigo pelo chat da loja, então, pelo que eu estou vendo aqui, você não tem nenhum pop-up de saída, vou até fingir que eu vou colocar alguma coisa no carrinho, para ver se isso te traz algum reforço aqui, de pop-up de saída, não, valeu Gabriel, obrigado aí meu irmão, se liga não que eu estou brincando, vou botar o terror aqui, mas é com carinho, então, vamos lá, voltando, não tem oferta, por enquanto eu vou voltar aqui, mas por enquanto não tem, e-mail de boas-vindas, o e-mail, beleza, recuperação de carrinho, vou fazer o seguinte, eu vi, eu vi, e aí o Gabriel está aqui, ele vai poder me corrigir se eu estiver errado, vamos lá, vocês estão vendo aqui na tela, o built-with, tá, o que é o built-with, quem já é, quem já é assíduo aqui, sabe que o built-with é o X9 da internet, né, o built-with, a gente, ele diz para a gente, o que está rodando nos bastidores, o que está rodando nos bastidores na loja, o que a loja usa de ferramenta, de plataforma, e pelo que eu vi, vocês usam o Enviou, né, o Enviou, que plataforma de recuperação de carrinho, plataforma de recuperação de boleto, e plataforma de e-mail marketing de automação, então vou partir do princípio que você tem recuperação de carrinho abandonado, apesar de que eu estou com dois carrinhos aqui já desde algum tempo atrás, mais de uma hora, e vocês não me mandaram nada, mas eu também estou sendo chato, porque eu não cheguei nem no momento de botar o meu e-mail, tá, então vou fazer isso aqui, só para, enquanto a gente estiver, enquanto a gente estiver na live aqui, vamos ver se, se rola um envio de carrinho abandonado, porque eu acabei de abandonar o carrinho, então vamos só abrir aqui a tela de novo, para ver se eles mandam algum e-mail de recuperação de carrinho abandonado para a gente, mas tudo indica que eles têm pelo envio, tá, mas vamos ver, plataforma de automação tem o envio, né, então eu não sei como é que ela está configurada nem nada, então vou colocar aqui, vou colocar sete, porque pelo menos tem a plataforma aí, ó, está indo mais ou menos, hein, cara, de atendimento está melhor do que o e-mail, por enquanto, não tem pop-up de saída, não tem oferta de primeira compra, não recebi nenhum e-mail até agora, tá, e não tenta me enganar, que eu vou saber se esse e-mail foi você que me mandou, ou se esse e-mail é o e-mail vindo de alguma plataforma, porque depois eu vou checar isso, é, é, recuperação de carrinho abandonado, vamos esperar, vamos esperar uma horinha aí, que uma hora é um trigger bom, para a recuperação de carrinho abandonado, a princípio eu acho que tem, se você falar que tem, eu acredito em você, tá, Gabriel? Beleza? É, deixa eu ver se você está aqui no chat aí, não, porque eu também fechei a janela, né? Então, beleza, ó, recuperação de carrinho desativado, estamos fazendo ajustes, definindo o app de serviço, bom, vocês não usam o Enviei, Enviou, Enviou, não dá, não dá para fazer, se não, vocês podem fazer com qualquer plataforma, MailChimp, ActiveCampaign, ou as plataformas mesmo de recuperação, como o CartTech, e a outra que é o da Lynx, né? A plataforma da Lynx, então tem alguns players, então, dito isso, tomou um zero, obrigado, irmão, obrigado pelo menos pela sinceridade, mas fica o aprendizado, vou te falar, recuperação de carrinho abandonado, você vai recuperar aí 15, 20% dos carrinhos abandonados, isso vai gerar um incremento de 3 a 8% do faturamento, então, recomendo, tá? Recomendo, inclusive, colocar ferramentas que recuperam também o carrinho abandonado pelo WhatsApp, tá? Funciona melhor ainda, mas, então, no quesito e-mail, vocês deixaram a desejar, jogou a média de vocês lá para baixo, beleza? Mas, vamos seguir, vamos seguir aqui, né? Vamos agora falar sobre experiência do usuário, Primeiro, vamos ver a Hero Image, né? Cara, o Rodrigo fez a pergunta aqui, eu estou de LiveJ total, duas telas, laptop, olhando, fazendo moderação de comentário, o negócio está animado aqui, vou até tomar mais um gole, espera aí. Gabriel, então faz o seguinte, se parou de usar até o RD essa semana, que ele está aqui, vocês não estão vendo, vocês estão vendo? Está o Gabriel conversando comigo aqui no chat da loja, sensacional, isso é a primeira vez que acontece. Cara, me manda uma mensagem, que eu te mando um super desconto do ActiveCampaign, tá? E eles têm muitas ferramentas e automações muito legais para comércio eletrônico. O Rodrigo perguntou aqui, três horas. Cara, sabe o que eu faria, Rodrigão? Eu, eu testaria, né? Cara, testa um e-mail 24 horas, avalia qual é a taxa de abertura, taxa de clique, testa um e-mail, 40, minto, minto 24 não, uma hora, duas horas, três horas, eu normalmente mando entre uma e duas horas, tá? Três horas, nunca mandei, normalmente eu mando uma, duas horas, depois com 48 horas, e depois 72 horas, eu mando três e-mails de recuperação de carrinho, pelo menos, beleza? E por isso que eu tenho essas métricas aí de 3 a 8% de aumento de faturamento, tá? Quem quiser aí o desconto do ActiveCampaign, depois entra lá no, me encontre em algum lugar, tá? No Instagram, no e-mail, no Telegram, no LinkedIn, sei lá onde, e me manda mensagem pedindo, tá? Porque senão eu também não vou lembrar, e como eu tenho um desconto legal, pode ajudar vocês aí. Então, me mandem mensagem, pedindo, que eu mando o link Mandrake aí, pra vocês falarem com o Vini! Fala aí, Vini! Vini do Active. Então, vamos lá. Então, vamos agora falar de, é, da parte de UX, né? Bom, olhando aqui, Hero Image, ele não, tá faltando uma Hero Image, né? Você tem esses blocos aqui, que eu acho legais, pra poder direcionar, pra categorias vencedoras, pra ofertas pontuais, pra grupos de produtos, que funcionam bem, mas eu acho que falta, falta uma Hero Image, falta uma imagem grande aqui, cara, com uma oferta legal, com a promoção do dia, com o lançamento da semana, tá? com um call to action, até pra dar uma dinâmica na loja, de que se eu voltar amanhã, trocou aquela imagem, se eu voltar semana que vem, trocou aquela imagem, me dá uma percepção, que a loja está viva, e não abandonada. E eu não tô dizendo, que a sua loja tá com cara de abandonada, não, porque ela tá super bem feitinha, mas eu super recomendo você colocar uma Hero Image aqui, pra ter sempre uma puta oferta rodando, né? Uma puta oferta, um puta lançamento, uma promo, seja o que for, de preferência, não precisa ser aqueles carrossel não, tá? Não precisa ser carrossel não, inclusive eu sou dos caras que não gostam de carrossel, duvido alguém que entra no e-commerce, e fica apertando bolinha, pra mudar aquela imagem, então você tá, cara, tirando o foco no real estate, da área mais importante do seu site, quando você coloca um carrossel. Então troca direto aquela imagem, troca uma, duas vezes por semana, mas não precisa usar carrossel não, tá? Ó, legal, o cara mandou, o Gabriel mandou um papo legal, vê só, ô Gabriel, se você consegue, separar o acesso mobile, do acesso, do acesso, desktop, porque isso ajuda muito no acesso desktop, e no fundo no mobile, você tem que fazer de uma forma, que o, peraí, eu tava até com, eu coloquei aqui teu site mobile também, tava olhando aqui contigo, tava olhando aqui antes, no mobile, essa interface, funciona, né, de vocês aqui, mas se você criar uma imagem, uma específica pra mobile, pra aparecer com a chamada aqui, e ela também tá grande aqui na home, eu acho que vale o teste, tá irmão? Acho que vale o teste. então, peraí, deixa eu voltar aqui, Hero Image, tomou um zero, navegação, cara, eu gosto da tua navegação, tá, eu acho que quem compra esse tipo de produto, tem essa pegada de, pra que que eu vou comprar, e muita gente, ainda mais nesse momento aí, de pandemia, comprando e treinando em casa, eu sou um desses, tá, eu sou um desses, que treina em casa, aqui, amarradão, tenho elástico, tenho peso, tenho barra, tá, gosto, não tenho tanta coisa, como se oferece aqui, né, mas, eu sou dos que treinam em casa, então, acho legal aqui, você ter a categoria, por tipo de equipamento, acessórios, e os vestuários, gosto desses banners aqui, não sei qual é a tua, a tua, o teu racional, pro que que você coloca aqui, se é, ou que você tem de encalhe, com mais desconto, ou o contrário, que você tem de best seller, coloca ali, pra já, direcionar, a galera, é, peraí, então, show, o que que a Ana, mandou aqui, essa linha com o ícone do caminhão, está bem aí no alto, eu gosto, tá, eu gosto, não necessariamente, que ela precisa ficar, aqui em cima, com tanto peso, tá, a pergunta da Ana, foi essa aqui, mas eu gosto, desse reforço de segurança, tá, desse reforço de segurança, eu gosto, tá, normalmente a gente coloca a Hero Image, e esse, e essa barra, pouquinho mais discreta, embaixo da Hero Image, tá, embaixo da imagem principal, mas eu, acho que está legal, tá, acho que está legal, é, é, mais ou menos, olhando o desktop aqui, eu não acho que está tão ruim não, Ana, gostei, até, acho que, bacana, eu talvez tiraria um pouco do peso, e com a imagem principal, eu, eu trocaria, é, colocaria um pouco mais embaixo, mas eu, eu gosto desse, desse reforço, tá, então, vamos lá, é, mais ou menos, o Garimpo, ele usa a loja integrada, sim, mas é um tema, é um tema customizado, e pode ficar onde ele quiser, tá, como é um tema customizado, cabe a ele definir onde coloca esses elementos, tá, dá para mudar isso sim, então, beleza, então, vamos lá, né, a navegação, como eu falei, ah, eu gosto da navegação, ah, o que eu faria, o exercício que eu faria, era olhar os maiores players do mercado, inclusive players grandes, como Netshoes, esses que tem, que trabalham com equipamentos, ou até, você deve conhecer sites que são mais de equipamentos, de treino, esse tipo de coisa, e olharia como que eles organizam lá, normalmente a gente faz esse benchmark com os clientes, a gente olha a concorrência, os caras que já estão há mais tempo, que tem mais investimento, e que teoricamente já testaram isso antes, e já validaram a melhor forma de navegar, então, eu olharia para o lado, porque esses caras já gastaram tempo, energia e dinheiro, para poder fazer a navegação daquele jeito, então, me parece que está bem organizado, mas eu faria, olharia para o lado, tá, olharia, fazer esse benchmark com os maiores do mercado, para ver se faz sentido, para mim faz, mas, eu faria, mergulharia um pouco mais nisso, tá, gosto da navegação por preço, alfabética, gosto de, mas, acho que navegação está bacana, tá, então, vou colocar aqui, uma nota 7, para você, vamos ver a busca, se você usa alguma busca, é, vamos botar peso, vamos ver como é que vai ser o resultado aqui, da, da, colete de peso, munhequeira, pano, fita de suspensão, eu não sei se só tem isso, tem um bando de coisa aqui, que não está relacionado diretamente com o peso, vamos, pegar aqui o negócio diferente, vamos ver outro, vamos ver cinto, estou achando esses resultados, não tão precisos, é, então deve ter alguma coisa na descrição desses produtos que, que fala de sobrepeso e por isso que eles estão aqui, mas, confesso que, munhequeira cor preto, né, vamos dar um, só para tirar essa dúvida, peso, levantamento de peso, então, ok, ok, eu, se possível, colocaria, separaria o, o resultado exato dos, você também pode, é, estar procurando por isso, tá, eu separaria exatamente a busca peso ali, o resultado de busca, em outro bloco, ou você pode estar, busca, é, equipamentos relacionados a peso, tá, porque, realmente, pelo visto, eles têm essa palavra-chave na sua descrição, então, por isso que estão aparecendo aqui, tá, Gabriel, agora está em tudo que é lugar, está aqui no site, está aqui no chat, então, vamos olhar aqui, eu acho que, deixa eu só ver, vocês pelo visto também não tem nenhuma, um performa ponto aí, nenhuma busca, mas, que recomenda aqui, já, me dá sugestões, dos produtos, enquanto, enquanto eu estou, é, é, digitando ali, tá, então, eu, eu, também acho, que, que, poderia colocar, aqueles autocomplete, as sugestões, diretamente aqui, no, no próprio campo de busca, e o André falou algo legal, que aqui, ó, que a página de busca, é, um bom trigger, não sei se vocês, já perceberam isso, ou já analisaram isso, no negócio de vocês, mas, quem busca, converte mais, tá, então, incentivar as pessoas, a usarem a busca, a tua busca tem até um peso legal, tá, assim, peso que eu digo, é um destaque legal, é, eu colocaria, deixa eu só ver aqui, uma frase, digite o que você procura, beleza, aí é mais ou menos, isso que eu ia falar, porque, normalmente, a taxa de conversão, de quem usa o atributo, né, o campo de busca, cara, é, 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 ela é bem mais alta, porque eu sei o que eu quero, ao invés de eu estar, meio que showrooming, ali, dando rolé na loja, eu sei o que eu quero, eu tô com a navegação, muito mais objetiva, eu já vou buscar, o que eu tô procurando, então, acho bacana, e essa que você falou aqui, que o André falou, faz todo sentido, quando a busca não tem resultado, aí sim, aparecer o pop-up, dizendo que, não, né, não identificou, ou não encontrou, o que você estava procurando, fale com a gente, que a gente pode te dar, uma ajuda aqui, tá, então, boa dica, André, mandou bem, então, vamos lá, na busca, eu vou te dar, uma nota, 5, porque o resultado, poderia ser mais, mais, específico, e você também não tem o autocomplete, aqui no campo busca, tá, a qualidade das imagens, vamos dar uma olhada, vamos clicar aqui, tinha até o produto, legal, essas imagens ambientadas, tá, isso sempre faz diferença, não sei se eu peguei um produto que, especificamente, não tem, imagem ambientada, o que eu faria, o que eu faria, também, Gabriel, é depois olhar, se, a primeira imagem, do produto, steel, e a primeira imagem, do produto, ambientado, qual que tem, mais taxa de clique, qual que tem, é, o CTR mais alto, dentro da loja, tá, eu faria esse teste, porque as vezes, o produto ambientado, a pessoa usando, ou fazendo exercício, pode chamar mais atenção, pode, isso para mim, é uma ideia de teste, tá, não estou afirmando, mas é uma ideia de teste, cara, o, 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 tem algum jeito, de saber, quem está fazendo a busca, ou quanto, dos visitantes fazem, quanto, dos visitantes fazem, com certeza, você habilita, o campo de busca, no Google Analytics, tá, e o Google Analytics, passa a saber, né, você tem que botar, um configurar ali, que não é muito complicado, e aí, você no Google Analytics, vê, quem usa a busca, quem não usa a busca, quais termos, mais buscados, qual é a conversão por termo, qual é a conversão, de quem usou a busca, de quem não usou a busca, sobre quem está fazendo a busca, não, porque os dados são anônima, anônima, são anônimos, tá, os dados são anônimos, é, mas, se você tiver, uma plataforma de busca, no teu site, mais legal, ela diz, também, quem está buscando, qual página que a pessoa está buscando, ela diz, não, eu não sei quem é, mas eu consigo ver, que tem alguém usando a busca, naquele exato momento, tá, mas o Google Analytics, já te diz, qual a proporção de pessoas, que usam busca, quais são os termos buscados, e quais as conversões, associadas aos termos, e a quem usa busca, beleza, então, dá uma olhada, no Google Analytics aí, é, então, a qualidade das imagens, me parece legal, eu vou pegar aqui, um outro produto, que tenha, que tenha ambientado, aquela camiseta, eu acho que tem, ambientado, então, vamos dar uma olhada, mas eu acho que fica a dica do teste, se o estilo, funciona melhor, ou não, do que o ambientado, tá, eu acho que, que você pode fazer esse teste aí, ó, a foto ambientada aqui, peraí, é, parece que as imagens, tem boa qualidade, será que vai abrir o zoom? Legal, beleza, então, peraí, tem um, legal, eu colocaria mais foto, tá, assim, sendo bem sincero, as fotos tem boa qualidade, mas, cara, mais foto, mais foto, mais foto de detalhe, mais foto de acabamento, você vê, eu fui, acessei um produto antes, que só tinha, uma foto, né, só tinha uma foto, aqui no caso, tem mais, mas, o produto anterior, que a gente viu, só tinha uma foto, então, é, quanto mais foto, melhor, beleza, até porque você vende no atacado, também, que eu vi, então, no atacado, tem que mostrar mais detalhe, porque as pessoas vão comprar em lote, vão comprar várias unidades aí, então, você tem que oferecer o máximo de informação e de qualidade na apresentação do produto, tá, então, eu vou colocar a imagem aqui, não é nem a qualidade da imagem, porque a qualidade das imagens é boa, é muito mais, então, eu vou colocar aqui uma nota 6, porque depois, na página de produto, que eu vou colocar UX, então, vamos ver a tua categoria aqui, vamos ver, eu não sei nem o que é isso, abemate, tá, então, deve ser um tapetinho para abdominal, assim, fazendo por associação, na minha cabeça, é, vamos pegar aqui, então, uma categoria que deve ter mais produto, força e condicionamento, legal, algumas coisas, tá, é, não é, eu não vou falar sobre, se eu estou falando, não estou falando de SEO, estou falando sobre experiência de navegação, tá, então, experiência de navegação, na tua página de categoria, tá legal, tá aqui, eu cliquei, eu tenho os filtros, tenho as subcategorias, tenho o preço, então, UX na página de categoria de navegação, tem o mouse over, que já mostra a minha segunda foto, é, ok, legal, tá, então, show, página de categoria, vou dar uma nota 6 aqui, para 7, vamos dar 7, tá, vamos ver agora a tua página de produto, vamos clicar aqui nessa, esse colete aqui, é, vamos lá, na página de produto, tá, tamo com, legal, se desse para colocar o vídeo dentro do campo aqui, não com modal, seria o melhor, tá, Gabriel, seria melhor, porque isso aqui está com cara meio que vocês botaram ainda na gambiarra, mas se desse para, para colocar aqui na página de produtos, eu, eu prefiro, tá, prefiro como experiência de navegação, mas tem as cargas, né, tem o cálculo do frete, na página de produto, tem a crítica, que se eu colocar aqui, eu não consigo colocar, porque, né, eu não, cadê, tem que dar uma olhada nesse scriptzinho aqui, ele não está aparecendo direito o alerta que eu preciso, ó, importante, então, ele está meio, depois dá uma olhada, se tem algum, alguns scripts competindo aí, para poder abrir isso direito, mas legal, ele critica, se eu tento, compartilhamento isso aqui, cara, eu mapearia para ver quantas pessoas clicam, mas sendo sincero, ninguém clica, tá, então, é, eu testaria, como evento, para ver quem clica, como teste, só para saber quem clica, e eu tiraria, se não clicar, se pouca gente clicar, eu tiraria, quanto menos ruído, melhor, tá, descrição do produto, me parece ok, vantagens legal, dúvida, só chamar no chat online, beleza, carrinho flutuante, cara, comentários do Facebook, dúvidas também, tenho dúvidas, tá, assim, é, eu iria para reviews, tá, reviews eu acho que está faltando, as reviews na página de produto, com certeza estão faltando, tá, hoje em dia, nem todo mundo, cara, Facebook, então, não sei se vale a pena, eu acho que traz mais ruído do que, do que benefício, já o plugin de reviews e avaliação, com certeza, tá, e vocês não tem, tem aqui produtos relacionados, beleza, então vamos lá, vamos voltar aqui, a página de produto, vou dar uma nota 6, poderia ser melhor, reviews, zero, carrinho, é o carrinho da Vitex, que é um carrinho legal, tá, é, que é um carrinho legal, eu não vou falar mal não, que é um carrinho que funciona bem, ele é otimizado, é, por grandes lojas, né, a loja integrada usa o carrinho bem parecido com a Vitex, então eu acho bacana, então eu vou colocar aqui, que é um carrinho com nota 7, então, no geral, cara, tu deu algumas rateadas, tá, tua imagem principal ali da Home, a busca pode ser melhor, e até o, acho que foi o Rodrigo que comentou, não, o Sérgio, né, sobre a Smart Hint, é uma ferramenta legal, tá, pra poder colocar, recomendação de produtos, pop-up de saída, galerias dinâmicas, é, é, melhorar a tua busca, então, recomendo alguma ferramenta nesse sentido, pode ser Smart Hint, ou pode ser outra, não tem problema, então, a qualidade das imagens é legal, navegação na categoria é legal, para de produto ok, faltam só algumas coisinhas ali, principalmente, é, 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 né, a gente tava vendo aqui sobre a parte de depoimento, e algumas informações que, e alguns campos ali de compartilhamento, de Facebook, que cara, me depois me responde quantos comentários desses no Facebook, que você já teve na história da sua loja, só pra poder a gente entender se eu tô viajando ou não, mas a minha percepção é que ninguém comenta mais nesses boxes de Facebook, tá, ah, faltou reviews, e o carrinho é um carrinho otimizado aí, loja integrada VTex, então, tu ficou ali, não passava de ano não, tá, tu não ia passar de ano não, mas, tá quase, tá, então, aqui UX, tá quase, e-mail, tá down, atendimento, tu mandou bem, então, vamos seguir em frente aqui, na parte de social, é, deixa eu só, vamos ver aqui, tá acompanhando aí, o, é Gabriel, né, a galera tá acompanhando aí, vocês, tudo certo aí, gente, é, vamos lá, vamos ver aqui, deve ter os seus links, cara, eu, 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 eu vou fazer o seguinte, não, tem, tem aqui o Facebook, tem o Facebook, tem o YouTube, tem o Instagram, e tem o blog, provavelmente, né, beleza, então, cara, tem o Facebook, vamos só dar uma olhadinha rápida, se, o atendimento é legal lá, se tem informações, vamos ver o canal deles no YouTube, vamos ver o Instagram deles, tá, é, vamos lá, eu já sei do YouTube, YouTube deles, eu já olhei antes, rápido, e eu tenho observações, cara, ainda mais pra vocês que vendem no atacado, no, e vocês personalizam o produto pra clientes de atacado, então, ter dois vídeos no canal de vocês, não pode, por isso que eu falo, por isso que eu tava pensando aqui, cara, vocês vendem e personalizam produtos pro atacado, então, tem que ter vídeos de tudo, detalhe do produto, como é que é a personalização, como é que vai ficar, quando você colocar teu nome, cada produto que vocês personalizam, tinha que ter um vídeo, inclusive esse vídeo, lá na página de produto, dá trabalho? Dá, mas eu não tô aqui pra dizer o que vai dar trabalho, o que não vai dar trabalho, tô dizendo o que funciona mais, e faz as pessoas comprarem mais, de vocês, então, realmente, eu acho que a quantidade de vídeos de vocês, é muito baixa, pelo perfil de produto, que não são produtos de ticket baixo, e você ainda vende no volume, no atacado, e além de vender no atacado, você personaliza os produtos, então, se você personaliza os produtos, cara, tem que ter muito detalhe, tem que ter como o seu produto vai ficar, tem que ter, ó, o processo de personalização funciona assim, né, vai ficar assim, com a tua marca, a qualidade é essa, então, é o que a Lucy comentou aqui, quebrar a objeção, tá, então, pra esse tipo de ticket, de volume alto, cara, justifica ter esse nível de produção, tá, então, ó, fica a dica aí, beleza, então, YouTube aqui, eu vou dar uma nota 3, que pode ser melhor, eu até, cara, colocaria Pinterest, tá, porque vocês vendem lifestyle, vocês vendem, tem foto de pessoas treinando, eu, eu criaria um Pinterest lá, tá, mas o orgânico, eu não anunciaria no Pinterest ainda não, mas eu criaria um Pinterest lá, uns bordes, bordes de categoria, treinos em casa, cara, ó, olha o que eu pensei aqui, tive um estalo bom, muita gente deve colocar no Pinterest, deve usar o Pinterest pra poder ter referências de, de equipamentos pra treinar em casa, sala de treinamento em casa, esse tipo de coisa que é exatamente o que vocês vendem, então eu criaria bordes no Pinterest sobre treino em casa, tipos de equipamento, com fotos ambientadas, por favor, tá, foto de produto estilo no Pinterest, cara, esquece, as pessoas vão lá pra terem referências, pra buscar inspiração, e estilo não inspira ninguém, foto ambientada, beleza, então, recomendo vocês fazerem esse movimento, sei que vídeo dá trabalho, mas Pinterest não é vídeo, Pinterest é imagem, mas eu também recomendo vocês produzirem vídeo, tá, então vamos olhar aqui, o, 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 o Instagram da Omni, legal, é, pô, então você já tem, já fazem as imagens, das pessoas treinando, né, usando os produtos, então, cara, tu tá com a faca e o queijo na mão, outra coisa, cara, coloca essas fotos, se você tem fotos legais das pessoas usando os produtos, coloca na página de produto, tá, coloca na página de produto, beleza, coloca esses vídeos que vocês tem aqui na página de produto, coloca tudo isso, ó, ambientado aqui, como montar o, 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 o home gym dos sonhos, cria esses boards assim no Pinterest, que cara, vai gerar tráfego, tá, e aí numa dessas vocês podem converter isso, depois fazer remarketing, converter em cliente, então, o Instagram eu acho que, tá ok, né, eu acho que falta, falta imagem de cliente, tá, eu acho que falta imagem de cliente, vocês vendem lifestyle, todo mundo, vocês vendem coisa de crossfit, gente, porra, crossfit, se o cara não publica, ele não faz crossfit, então vocês vendem equipamentos que as pessoas usam, crossfit, todo mundo compartilha e tira foto, eu faço crossfit, concorda, quem faz crossfit, e não diz que faz crossfit, não faz crossfit, beleza, então, cara, incentiva a galera a publicar usando os equipamentos, usando o treino, manda mensagem personalizada, e aí, chegou também na sua casa, manda foto pra gente usando, compartilha a hashtag, tagueia a gente no seu post, e aí, usa essas informações, esse user generated content, esse conteúdo gerado pelo próprio usuário, nas suas campanhas, nas suas páginas de produto, beleza, beleza, e, óbvio, nas suas redes sociais também, então, não tá ruim, não tá ruim, pode ser melhor, com certeza, vamos ver teu link tree aqui, link tree pro whatsapp, legal, né, você só os personalizados, então é melhor ter um atendimento ali, super bacana, camiseta exclusiva, loja online, blog, beleza, ok, justo, então vamos colocar aqui o instagram, nota 6, pinterest, zero, e o whatsapp, cara, o facebook também hoje em dia é mais, é mais periférico, né, então eu não vou, não vou, botar muito terror em você não, vou colocar aqui uma nota 6, só pra tu ficar acima da média e passar de ano, tá, mas no geral, pode melhorar, beleza, pode melhorar, irmão, principalmente teu youtube, principalmente teu youtube, tá, é, porque puta, galera do, da maromba, do crossfit, do treino, são quem mais se expõe por aí, e outra coisa, cara, tem, esse é um canal aí de instagram, de influencers, animal pra vocês, o que não falta é gente com alcance, que gosta de treinar, e que vocês podem montar um kitzinho, super bacana, mandar pra essa galera, e aí se, se, se aproveitar dessa, dessa exposição de influenciadores, inclusive, mas aí não vai nos grandes influenciadores não, tá, não vai nos grandes não, pega influenciador, cara, de 50, 150 mil seguidores, e manda essa DM pra eles, Rafael, eu vi que você adora treinar, e eu quero te mandar uma surpresinha, pode me passar seu endereço? Só manda isso, só manda isso pela página, manda a mensagem pela página da Omni, pra galera que gosta de treinar, e manda só esse pitch, cara, vai te mandar o endereço, você manda uma caixinha legal, com os equipamentos aí bacana, com uma cartinha sua escrita ali, cara, obrigado, pô, esse é um presente da Omni, pra você que adora treinar, pô, se você achar, não esquece de taguear a gente, e cara, gente que trabalha aí de 50, 150 mil seguidores, é muito barato, tá, eles ainda não são grandes influenciadores, eles fingem que são, eles querem passar a percepção, que são grandes influenciadores, mas eles ainda não são, então eles aceitam qualquer oferta, tá, qualquer produto, tu não precisa nem pagar nada, se tu fizer uma permuta, entregar produto, cara, do teu estoque, você vai fechar, beleza? Então fica a dica aí, porque o teu negócio, é muito negócio, que a galera gosta de se mostrar, tá, a galera que gosta de treinar, crossfit, essas coisas, gosta de se mostrar, então faz o mapeamento, influenciadores, não precisa nem ser influenciadores, pessoas que tem contas, né, que tem uma exposição legal, de sim, de 50, 150 mil seguidores, e que, dentro do lifestyle deles, eles gostam de treinar, beleza? Sei que não tem nada a ver, mas só pra fazer um paralelo aqui, pra tentar tangibilizar, talvez vocês conheçam o próprio, o próprio, o próprio, caralho, esqueci o nome do cara, então eu não vou falar isso agora não, depois eu falo, mas então vamos em frente, ficou a dica, Gabriel, anotou aí, tudo certo, deixa eu ver se tu tá no chat aqui, peraí, vamos ver se você tá aqui, é, você tá aqui, legal, então, ó, super, faria um mapeamento, ó, mais uma dica aqui, faz um mapeamento, desses micro influenciadores, seleciona, cinco, pra testar essa premissa que eu falei, manda essa mensagem que eu falei, pra cinco dessas pessoas, manda esse material, avalia a quantidade de exposição que gerou, e aí se o cara fez um trabalho bacana, você depois chama, cara, adorei as publicações que você fez aí, com os meus produtos, vamos fazer uma parceria legal entre a gente? Pode ter certeza que ele vai querer, porque quem tá entre 50 e 150 mil, cara, topa qualquer parada, porque quer ser influenciador, mas ainda não é, tá? Então, beleza, vamos tocar o barco aqui, estão acompanhando aí, gente? Tudo tranquilo? Tá ajudando vocês aí? Gente, vou fazer, vou interromper aqui, pra dar um recado legal pra vocês, vou trazer a novidade da noite, depois eu vou voltar aqui, porque a gente ainda tem bastante coisa pra falar, mas, ó, estamos abrindo, agora, estamos abrindo, entre hoje e amanhã, a mentoria em grupo, do e-commerce hacks, a mentoria chamada mais pedido todo dia, mais pedidos todo dia, mentoria que só vão entrar de 4 a 6 lojas, que a gente vai acompanhar a operação de vocês durante 3 meses, e quando eu digo a gente, porque não sou só eu não, eu vou montar a estratégia com vocês, e o time inteiro do Growth Team, de BI, de Design, de Copy, de Performance, vão acompanhar vocês, com o plano de crescimento que a gente vai estipular, é tipo isso aqui, só que, onsteróides, mil vezes mais pesados, com gente inclusive muito melhor do que eu, porque os meus especialistas são muito melhores do que eu, no que eles fazem, tá, mas eu pessoalmente vou montar a estratégia, pra cada um dos 4 a 6, que a gente vai escolher a dedo, e eu vou compartilhar o formulário de aplicação, pra essa mentoria, mais pedidos todo dia, hoje a noite no Telegram, então só quem tiver no Telegram, que for parte do nosso grupo, da nossa comunidade lá, que vai ter acesso, a esse material, a aplicar, pra poder fazer parte disso com a gente, a gente já vai começar, deixa eu ver que dia é hoje, o dia, a gente já tá aqui no final de junho, a gente vai começar aí na primeira quinzena, do mês que vem, e vamos acompanhar a operação de vocês, por 3 meses, eu, e o time do Growth Team, e o Vinagre também vai participar, tá, vai chegar junto, que eu já conversei com ele, ele quando puder, ele vai aparecer também, pra poder, dar aquelas dicas matadoras do Vinagre, então gente, esse é o teaser, se vocês não estão no Telegram, estejam, porque lá, eu vou compartilhar mais tarde, o link da aplicação, pra nossa mentoria, mais pedido todo dia, a gente vai acompanhar vocês, durante 3 meses, gente, beleza? Então ó, fica aí, recado dado, já começam a pensar aí, quem quiser fazer, tem um formulário ali, sério, onde a gente vai fazer uma triagem, cara, vamos pegar um a um, vamos entrevistar um a um, de quem, cara, quem respondeu ali, quem a gente identificou, que tem fit, tá, porque a gente vai escolher esse grupo, a dedo, tá, e ó, depois a gente vai compartilhar, e acompanhar os resultados, e compartilhar todos os resultados, dessa galera, tudo que estiver bombando, tudo que a gente está fazendo, no ambiente fechado, lá do Telegram, tá, e depois vai trazer esses cases aqui, pra gente também trazer, pro, pras nossas, lives de quinta-feira, então fica aí, essa é a dica, essa aí é o spoiler, do que vai rolar, a partir de agora, mentoria em grupo, tá, e-commerce hacks, mais pedidos todo dia, ponto final, pra quem quer, aumentar tráfego, com mais qualidade, pra quem quer, aumentar a conversão, e pra quem quer, aumentar a retenção, e a frequência de compra, na loja virtual, e no negócio de vocês, é isso, beleza, então não vou falar mais, só no final, por enquanto, vamos voltar, a nossa missão do dia, vamos lá, vamos falar agora, sobre SEO, Bora, Gabriel, tá aí, prestando atenção, tá tudo certo, dá um oi aí, pra galera, vamos agora, falar sobre a parte de SEO, eu já fiz aqui, algumas análises, deixa eu trazer aqui, pra tela, tá aqui a análise, de speed, né cara, o seu site, apesar de bem feitinho, e de passar uma percepção, de profissionalismo, cara, performance está baixa, e não sou eu, que estou dizendo, tá, é o Google, quem está dizendo, é o Google, teu desktop, está com nota 24, de 100, cara, pode ter certeza, que isso vai prejudicar, já está prejudicando, seus resultados orgânicos, pode ter certeza, que isso também prejudica, o índice de qualidade, das suas campanhas, porque o Google, leva em consideração, esse tipo, de atributo, quando ele bota, o índice de qualidade, das campanhas, então você está pagando, um CPC, um custo por clique, mais caro, do que você poderia pagar, se teu site, estivesse voando, então irmão, dá uma olhada, otimiza, otimiza, segue os conselhos, do Google, não ouve o que eu vou falar, não, o Google já te diz, qual é, o que tem que fazer, sei que, você vai ter limitações, porque você está dentro, de uma plataforma, fechada, tá, então eu sei, que você vai ter, algumas limitações, imagens, mas 24, não dá, beleza, e, o pior vem agora, o pior está no mobile, né, o pior está na experiência móvel, cara, do dispositivos móveis, cara, porque, você precisa dar uma olhada, como é que está o tamanho, das suas imagens, você precisa dar uma olhada, como é que esse tema, foi criado, tá, porque, a nota está muito baixa, e isso vai prejudicar, na verdade, isso já está prejudicando, o seu, o seu ranqueamento, e como o próprio André, o André falou aqui, cara, Core Web Vitals, do Google, eles levam em consideração, a experiência do usuário, experiência do usuário, velocidade de navegação, é adequação para dispositivos móveis, tudo isso, e ele já está, colocando ali, cara, negativando a galera, que tem baixa performance, o que isso quer dizer, vai, pô, você tem um blog no teu site, você tem conteúdo de qualidade, só que, cara, o teu orgânico vai estar prejudicado, então, por favor, dá uma olhada, e tenta melhorar isso, tá, eu entendo as limitações, de você estar em uma plataforma, mas isso não justifica, você ter uma nota 3 no mobile, e 24, sei lá, né, 24 no desktop, então, fica a dica aí, tua performance, está baixa, ok, é, o site speed, está, cara, tá 3 e o mobile, eu vou colocar 1, como nota, beleza, fazer o que, né, irmão, vamos embora, vamos embora, vamos seguir em frente aqui, deixa eu até, vou tomar um gole aqui, eu vou ser insincero, Gabriel, eu achei que tu ia mandar melhor, eu achei que você ia mandar melhor, cara, eu quando abri, falei, pô, legal, esse cara que foi sorteado, o site dele, ele acho que vai gabaritar aí, vai ser o primeiro lugar do nosso ranking, mas, acho que eu estava errado, vamos lá, então, ó, outra análise que eu fiz aqui de vocês, espera aí, olha na tela aqui, SEMrush, estão vendo aí na tela, gente, estão vendo o SEMrush aqui na tela, é, vamos embora, cara, a gente está, a gente está aqui falando sobre o atributo, né, as meta tags, então, normalmente elas estão nas advertências, do, ó, baixa promoção, ó, 217 páginas que não tem a descrição meta, tá, é, ó, Pri, você está na loja integrada também? Responde rapidinho aí, só para a gente aproveitar esse gancho do teu comentário, você está na, na, na loja integrada, eu não lembro agora, eu confesso, é, só responde isso aí para a gente poder depois falar, então, cara, página, tag de título duplicada, texto demais, H1 duplicado, muita página sem descrição, então, cara, as meta tags aqui, vou colocar aqui, uma nota 5, você tem que dar uma olhada, ver se todos os seus títulos, cara, estão otimizados, se todas as descrições das suas páginas, são individuais, não faz Ctrl-C, Ctrl-V, não faz Ctrl-C, Ctrl-V, entre, entre produtos parecidos, ou similares, que só de cor, ou de coisas diferentes, não faz Ctrl-C, Ctrl-V, da informação que vem da fábrica, do fabricante, porque todas as outras lojas fazem a mesma coisa, escreve bonitinho, dá pra, Rafael, porra, dá mó trabalho escrever texto, descrição de mil produtos, cara, quem quis abrir uma loja virtual foi você, não fui eu, dá trabalho mesmo, mas quem tem esse nível de preciosismo, um, oferece uma experiência muito mais personalizada, e dois, cara, o Google gosta, o Google gosta, senão ele vai começar a te negligenciar, ele vai começar, é mais um atributo que ele não gosta, porque você não está oferecendo uma experiência plena de navegação, então, por favor, dá uma olhada nisso aí, cara, na sua operação, porque é importante, e aí, vou voltar aqui o comentário da Pri, a Pri, tem uma loja integrada, e está com 60 no desktop, e 20 no mobile, ela está sendo bem, é, 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 assessorada, inclusive, por gente do grupo aqui, que está ajudando ela, mas, vamos ser sinceros, 20, 60 é muito melhor do que 24, e 20, é quase 10 vezes melhor, do que o teu 3, tá, então, guardadas as devidas proporções, porque ainda precisa melhorar ainda mais, é, é, já é, bem melhor, melhor do que o seu, e aí, fica a dica dela aqui, tá, galera, Gabriel, olha a aula de SEO, que tinha só monstro na aula, muito melhores do que eu, e cara, dá uma olhada, anota tudo, volta para a tua agência, volta para o teu TI, volta para a galera, e cara, é, volta para a prancheta, e tenta fazer o máximo de ajuste possível, beleza? Então, vamos lá, página de categoria, cadê tua página de categoria, que a gente estava até vendo ela aqui, será que é essa aqui? Vamos lá, página de categoria, força e condicionamento, é, estamos falando de SEO agora, SEO de página de categoria, estamos com o Brad Crumb rodando aqui em cima, o caminho está ok, só que, falta, descrição, falta texto, falta texto na sua página de categoria, cara, e isso é muito importante, a página de categoria, normalmente, ela é quase mais importante do que a home, porque muitas das suas campanhas, e muitas das suas buscas, vão cair direto na página, buscas orgânicas, vão cair direto na página de categoria, então, coloca texto, coloca texto, cara, da descrição, qual produtos de forma e condicionamento, são mais indicados para você, que faz o treino em casa, aí escreve lá um parágrafo, cara, analisa como que o pessoal da Netshoes faz, analisa como os grandes fazem, porque isso é importante, e lá no nosso vídeo, na nossa live, isso do BSO, a gente fala muito sobre isso, tá, então a tua página de categoria, ela está bem organizada, mas faltam elementos de SEO importantes, tá, então, fica a dica aí, eu vou colocar aqui uma, nota, 5, descrição, vamos ver se você está com a meta tag, o campo de descrição funcionando bem, nos seus, nas meta tags, vamos botar aqui, fazer um compartilhamento aqui no, no Facebook, só para ver se, o teu, meta description, está setada, peraí, deixa eu, vamos ver isso aqui, vamos colar aqui, colete, prático, versátil, resistência, ok, até que está rolando, a image, o título, e a descrição, parece que aparentemente, está legal, irmão, então, vou colocar aqui uma nota, 7 que está funcionando, erros, cara, em termos de erros mesmo, muito pesados, eu botei para analisar, mil páginas do seu site, então, não está tão ruim assim, tanto que está com 71% aí, de índice de saúde, health score, da SEMrush, tá, mas, é, a gente que é pequeno, não pode se dar a esse luxo, né, ó, tag duplicada, conteúdo duplicado, link quebrado, a gente tem que funcionar muito bem, mas não tem tantos erros não, Gabriel, tá, não tem tantos erros, pela proporção de páginas, que eu botei para analisar, ó, então, tem aqui, cara, mil, então, beleza, pode melhorar, pode melhorar muito, até porque são erros aqui, a maioria são erros que dá para você ajustar, não são erros de plataforma, tá, dados estruturados, tag de título, conteúdo duplicado, link quebrado, então, grande parte dos erros que a SEMrush está sinalizando, você consegue ajustar, tá, e não é problema de plataforma, é problema de, cara, desenvolvimento mesmo, então, vamos lá, vou colocar aqui, o erro, não está tão ruim, nem está muito bom, e o social sharing, eu já vi ali, fez o teste no Facebook, está rodando legal, então, cara, tu não está passando, tu não está passando de ano, cara, tu não está passando de ano, tá, eu estou brincando com você, estou te provocando, tá, mas isso aqui, na verdade, é para que todo mundo, não só você, como a Tati, como a Pri, como a Yanka, como a André, que esteja aqui olhando, entender, que tipo de ajuste, que a gente pode fazer, o que está no nosso alcance, infelizmente, a pressão, ai, negócio do meu bem, infelizmente, a pressão, para a gente, que é loja menor, em termos de qualidade, ela é muito maior, do que das lojas grandes, gente, por incrível que pareça, se você está lá, no site da, Net Shoes, e tem uma imagem quebrada, cara, você não vai se preocupar muito, porque é Net Shoes, entendeu, você já conhece, você já confia, você sabe que funciona, agora, se eu entro na sua página, e tem uma imagem quebrada, se eu entro na sua página, e tem um produto sem descrição, acabou, cara, não te conheço, não te conheço, a tua marca é nova, nunca comprei, eu vi um anúncio legal, e entrei no teu site, gostei do teu site, mas, achei que tem uma ou outra, não estou falando no seu site especificamente não, estou falando, a gente que é pequeno, me posicionando como vocês aqui, sendo parte do grupo dos pequenos, a gente tem que gabaritar, cara, tem que fazer tudo que a gente pode, e esse foi, inclusive no raio-x da Pri, da Pri Compete, isso foi uma das coisas que a gente mais falou, né, e a Pri poderia ter ficado, puta, poderia ter ficado qualquer coisa nesse sentido, não, ela respirou fundo, e cara, foi ajustar, e ela endereçou grande parte das observações, se está ajustando até hoje aí, já tem um tempo, porque é importante, quem é menor, tem que ter muito mais qualidade, e tem que transmitir, muito mais segurança, do que os grandes, porque os grandes, a gente já confia, os menores não, a gente está construindo a segurança, e cada elementozinho desse, é um tijolo, num muro de confiança, numa construção de confiança, que a gente tem que fazer, com os nossos visitantes, beleza? Show de bola, exatamente, Lucian, a gente precisa passar essa credibilidade aí, que quando a gente é pequeno, cara, tudo faz diferença, a performance, a qualidade das imagens, a descrição dos produtos, reviews, avaliações, importantíssimo, cada elementozinho desse, é um tijolo, na minha construção de confiança, e gente, a construção de confiança dos menores, é muito mais desafiadora, do que a construção de confiança dos grandes, porque desses, eles já tem, a nossa confiança, tá? Então, vamos lá, vamos ver como é que tá teu score aqui, por enquanto, ô, beleza, Gabriel, vamos lá, cara, vamos lá, vamos lá, agora vamos ver a parte de performance, tá todo mundo acompanhando aqui, gente? Tudo certo? Tudo rolando? Então, show de bola, vambora, vamos falar agora sobre a parte de performance, né? Hum, enquanto isso, deixa eu olhar aqui, se eu recebi o e-mail de boas-vindas, só pra provocar o Gabriel, desculpa, cara, pelo visto, eu não recebi o e-mail de boas-vindas da Omni, então deixa eu só voltar aqui no e-mail, welcome mail, zero, ok, então, voltemos, voltemos aqui, é, vambora, então vamos lá, AdWords, pelo que eu vi, pelo que eu vi aqui do SEMrush, vocês não têm tráfego pago no AdWords, cara, o teu negócio, ainda mais que você vende no atacado, AdWords é fundamental, certamente as pessoas querem buscar no atacado, porra, equipamento de ginástica no atacado, personalização de equipamentos, tudo isso, eu não fiz o exemplo de busca, porque isso, cara, dá mó trabalho, eu vou fazer isso só quem tiver na mentoria, tá? mas, pelo que eu estou vendo aqui, cara, você não tem mídia display do Google, tá? Google, estou falando agora Google, você não tem mídia paga do Google, pelo menos não de acordo com, ó, é, de acordo com o SEMrush, tá? Então, AdWords zero, YouTube, cara, não vi nada de vocês, display também não tem, de acordo com o, 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 o SEMrush, remarketing, idem, se você não tem campanha rodando, você também não tem nem remarketing, Facebook eu vi que você tem, peraí, Facebook aqui, vocês viram que eu estou preparado hoje? Que eu já deixei tudo aqui na outra tela, e estou só jogando aqui, na tela para vocês, então, porra, fiz o meu dever de casa, é, então, ó, cara, Facebook eu vi que vocês tem, tá? Vamos fazer um teste aqui, vamos entrar no site, cara, sites que adoram remarketing, tipo, wall.com.br, porra, Pedro, tá, tá, tá zoando comigo aí, cara, de entregou a idade, eu não tenho nenhum problema não, eu sou velho, cara, pô, eu sou diante do cringe, entendeu? Que eu não sou nem milênio, eu sou geração, sei lá, Y, Z, né, até, sou dos anos 70, cara, é, então, vamos lá, deixa carregar aqui, para a gente ver, se aparece algum anúncio de remarketing, porque, pô, o wall é rei, se eu naveguei lá no Omni, não apareceu nada aqui, cara, é porque não tem, não tem, mas vamos seguir em frente aqui, é, Facebook, você tem, então, beleza, não vou entrar no mérito da qualidade, isso aí, outra profundidade, outra auditoria, outra parada, então, não vou entrar no mérito do tipo de anúncio, a gente tá falando, cara, tem anúncio? Meio caminhão andado, beleza? Beleza? É, Instagram, idem, pelo que eu vi aqui, apesar de que, pelo que eu vi, você tá anunciando só no Instagram, você não tá anunciando no Facebook, cara, não sei porquê, deveria, pra testar, é, não é, não, você errou, Petrônio, esse anúncio do wall não é remarketing, esse aqui, ó, não tem aqui o AdSense, esse aqui deve ser, é, publicidade interna, tá? Não é, não é anúncio de remarketing, mas vamos ver aqui, normalmente eles, eles equalizam remarketing com não remarketing, deixa a página rodar, então, vou voltar aqui, porque no Facebook você não tá, as tuas campanhas estão rodando só no Instagram, tá? O pixel de vocês, vamos olhar aqui, como é que tá? Vamos embora, o Gabriel tá ali, o Gabriel tá me respondendo, respondendo ali no chat, tá sensacional a nossa relação aqui, esse nosso envolvimento, então, caralho, já estamos aqui há uma hora e meia, porra, então vamos lá, pixel, vamos ver aqui o pixel de vocês, como é que tá, a princípio, tá rolando, page view na home, beleza, então vamos fazer mais um teste aqui, page view na home, tá, beleza, vamos olhar no carrinho, para ver se ele tem, se ele tem, edge to cart, como, como evento, ou como pixel de carrinho, de adição a carrinho, porque senão, cara, não adianta nada ter, só o pixel de, de page view, tem que ter o pixel da jornada, page view, edge to cart, e depois o purchase, tá, então vamos ver aqui, como é que estão os pixels, cara, aqui era para ter o pixel de, de, do carrinho já, estou no carrinho, era para ter o pixel aqui, isso quer dizer que as suas campanhas no Facebook, no Instagram, não estão otimizadas, como poderiam, tá, vamos agora para a etapa segunda, seguinte, aqui talvez tenha, vamos ver, tem um page view aqui, que não deveria, que aqui já é um, um purchase initiated, é, Pedro, não sei, não consigo ver se ele está integrado aqui, dessa forma, provavelmente não, porque é uma plataforma, loja integrada, então não sei se, se eles já estão com, com a API de conversão integrada, mas sendo sincero, cara, API de conversão, iOS 14, a gente está falando aí, de, metade no máximo do tráfego, então tem que continuar tendo pixel, tudo correto, é, finalizar a compra, beleza, pelo menos você tem um, um button click aqui, de finalizar a compra, menos mal, mapeando o evento, ponto, tá, então, ok, vamos colocar aqui, pixel de vocês, vamos colocar aqui, uma nota 6, tá, é, e vou aproveitar, e vamos ver o, o pixel do, do, do Google, tá velho, peraí, peraí, vamos lá, deixa eu ver só aqui, se do Google Tag Assistant, está rolando, refresh na página, AdWords, pelo que eu vi, vocês não estão fazendo, deixa eu fazer, só para garantir, tá, vamos colocar aqui, vamos pegar um produto, fazer um teste aqui, não sei se é porque eu estou com 22 janelas, ao mesmo tempo que eu estou fazendo transmissão aqui, que aí eu, meu computador está meio chateado comigo, deixa eu sair do Facebook, o Facebook é sempre um horror, vamos fechar isso aqui, que eu também já não preciso mais, a gente já falou, as telas da SEMrush também, isso aqui também, então vamos ver o Google, o, o, mini, mais, peso, pelo visto não tem nada de anúncio, então você não faz, AdWords, YouTube não, Display não, Remarketing Google não, Facebook não, Instagram sim, não vi nenhum Remarketing seu, de Instagram, e, teu pixel está ok, vamos só ver aqui, pixel do Google, vamos lá, você tem alguns erros aqui, tem que só ver se essas tags de Remarketing são da conta, da conta principal de vocês, ou se são algumas contas que não estão mais ativas, e aí eu recomendo tirar, porque todos esses scripts ficam pesando o teu código, tá, então depois confira aí com o teu pessoal do marketing, ou com a tua agência, se esses outras contas de ads aí, estão sendo usadas ou não, e tira essas tags do teu site, por favor, mas eu sei que você tem tags que estão funcionando, então, não vou reclamar tanto como eu poderia, tá, cara, vou te falar, teu produto, teu site está com qualidade suficiente, para você estar investindo em mídia, tá, então, tem que investir em mídia, teu site está com qualidade suficiente, cara, tem aqui, para poder, você botar a cara a tapa aí, investir mais, primeira coisa, inclusive, eu investiria antes no Google, do que no Facebook, tá, porque o Google tem muito mais intenção de conversão, o Google normalmente é muito mais meio para fundo de funil, do que o Facebook que é topo de funil, que eu estou empurrando, o Google as pessoas que estão buscando, então, eu olharia todos os seus produtos, colocaria no Google Shopping, colocaria, verifica quais são, cara, vê aí um, 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 que é gratuito, é, ou um, pago, faz o trial, testa isso, ou, aplica lá na mentoria, que a gente resolve tudo isso para você, que a gente ajuda a resolver tudo isso, mas, cara, sem mídia, dificilmente você vai conseguir dar tração ao teu negócio, e pelo que eu estou vendo, tu está com muito pouca mídia, para a qualidade da sua página, para a qualidade do seu site, seu site está com uma qualidade ok, então precisa, cara, Google Shopping, porra, então, pera aí, qual é o teu produto mais, ó, já que tu está falando isso, vamos testar aqui, vamos ver se a gente tem aqui, lançamento, destaque, Mini Band Omni, vamos ver aqui, Mini Band Omni, vou colocar isso só para, pô, Decathlon, Young Fit, pô, botei a tua palavra-chave, e, cara, não estou te achando aqui, irmão, ó, tu está aqui, beleza, beleza, então, valeu por, por falar, eu tenho que até incluir aqui, mas eu vou colocar aqui, uma nota 4, já que tu está no shopping, boa, obrigado por falar aí, Gabriel, viu, já ia, cara, pô, você ganhou um ponto a mais na sua média, por causa dessa sua observação, tá, depois, procura olhar melhor essas buscas que são feitas, as palavras-chave, cara, palavra-chave de atacado, né, essas que são muito importantes para vocês, de personalização de produto, então, vale a pena você dar uma olhada, então, acho que, acho que, acho que a gente fechou a nossa análise, cara, a gente fechou a nossa análise, e a tua nota é 4.20, de 10, então, isso quer dizer que, tu tem bastante trabalho aí, a parte de interface de atendimento, você mandou super bem, e isso é muito importante para quem é novo, para novos entrantes, players, ou que não são tão grandes como você, mandou bem, mandou bem, sacou, a parte de mídia, acabamos de fazer, pode melhorar, a parte de UX, não está tão ruim, mas você pecou em alguns elementos chaves ali, vai ser fácil de resolver, SEO, mesma coisa, tem erros que você, cara, muito deles que você consegue resolver, ali que a gente viu na SEMrush, a parte de social, cara, tu está com a faca e o queijo na mão, parte para o ataque, para os influenciadores, pede para a galera, quando que compra o teu produto, manda um e-mail, ou manda uma mensagem ali do WhatsApp, Rafael, eu vi que você comprou a nossa mini band, conta para a gente como é que foi, como é que está indo o seu treino, cara, esquece de, pô, taguei a nossa hashtag, o nosso, nosso, nosso perfil no Instagram, programa um e-mail de follow up do pedido, incentivando esse tipo de coisa, tá, cria uma régua de comunicação para quem comprou, para poder incentivar esse comportamento de pós-venda, beleza? Então, gente, esse foi, essa foi a análise dos nossos queridos amigos da Omni Esporte. Que tal? O que vocês acharam aí? Poderia ser melhor, hein, Gabriel? Deixa eu ver se tu está no chat aqui. Pô, poderia ser melhor, mas, tanto faz, porque no fundo o importante é, cara, a gente mapear o que pode ser melhorado, né, para poder, cara, agora voltar para a prancheta, olhar isso, assiste esse, esse vídeo aqui várias vezes, é, assiste o vídeo de SEO, cara, muita coisa, assiste o vídeo de mídia, assiste o vídeo, o vídeo da nossa live de e-mail marketing, tudo isso a gente já tem aqui no canal, essa aqui, acho que é a live 24, então já tem aí quase uns 50 horas de conteúdo, cara, para vocês analisarem, né, conteúdo de conversão, conteúdo de e-mail, conteúdo de SEO, conteúdo de retenção, tem tudo isso, ó, a Pri, a Pri tirou 4.1, 4.17 na primeira, na primeira dela, depois, Pri, depois a gente vai fazer uma, uma V2 aí dessa análise, para comparar, como é que tu tá agora, com como é que foi, tá, vamos deixar só passar um tempinho, porque eu quero ver, eu quero fazer análise com você, cara, mandando brasa aí, continua me atualizando, que nem você faz, tá, gente, então, ó, esse foi, essa foi a análise de hoje, o raio-x de hoje, temos aí, mais uma hora e 40 de conteúdo, falei pra caramba, mas eu acho que foi legal, cara, no final das contas, eu acho que, homem, você tá com uma, cara, uma puta oportunidade, tá, assim, projeto tá bem feito, precisa só parar essas arestas, e cara, fica ligado, porque são os detalhes que fazem a diferença, então, a sua loja tá pecando em alguns detalhes, mas em linhas gerais, ela passa uma ótima primeira percepção, tá, ela me passou uma percepção de, de profissionalismo, de segurança, só que, óbvio, cara, você tá aqui, é pra eu colocar o dedo na ferida, né, então eu tô fazendo o meu papel aqui, de colocar o dedo na ferida, e de mostrar algumas coisas que você, sim, pode melhorar no teu projeto aí, pra vender mais, e depois trazer aí o feedback da galera, com o crescimento nos resultados, então, gente, esse era o papo de hoje, espero que vocês tenham curtido, vou, ó, vou lembrar, que, cara, todo mundo, cara, entra no nosso Telegram, porque entre hoje e amanhã, a gente abre a aplicação, a mentoria e e-commerce hacks, vamos escolher a dedo, de quatro a seis empresas, nós vamos acompanhar durante três meses essa galera, a gente vai ajudar a, gerar mais tráfego qualificado, a aumentar a conversão, e aumentar a retenção e taxa de recompra, tá, dessa galera, e não sou só eu, o meu time inteiro do Growth Team, a galera que trabalha aí, gerenciando milhões de reais em mídia todo mês, galera foda de BI, tem aí o vídeo, inclusive, do Iago, aqui no nosso canal, meu cara de BI, arrebentando, vamos fazer todas essas análises, no business de vocês, e vamos acompanhar durante três meses, meu time de mídia, meu time de copy, meu time de BI, meu time de performance, e eu, dando aí, cara, de maestro dessa, dessa, dessa orquestra, pra levantar os resultados de vocês, infelizmente, não vamos atender todo mundo, até porque a pegada não é essa, a gente vai olhar, vamos filtrar todo mundo que se aplicar, vamos depois marcar entrevista com todo mundo que passar pela primeira triagem, porque eu quero criar um grupo, um grupo forte, pra que todo mundo no grupo possa se ajudar, e que a ajuda que eu esteja fazendo pra um participante, pode efetivamente ajudar o outro, tá, então, gente, obrigado aí, por ficar até agora, e quem, quem quer, participar da mentoria, aplicar a mentoria, vai tá rolando o formulário, entre hoje, e amanhã, tá, lembrando, mentoria é paga, isso aqui é projeto pago, é, é, isso aqui que a gente tá fazendo, só que, mil vezes mais intenso, e mais profundo, tá, é muito parecido com o que a gente faz no Growth Team, só que o Growth Team custa, quase que, umas, três a quatro, cinco vezes mais, do que a gente vai fazer, nessa mentoria aqui, de grupo, então, que tal a gente ir pra, a gente ir pra aquela nossa hashtag final, como é que estão as hashtags aí, hoje a galera ficou mais quieta de hashtag, eu também, eu também tava aqui na, na missão intensa aqui da live, é, é, temos aqui, Maestro LaSance, que mais que tem de hashtag, vocês tem alguma hashtag que vocês viram aí, que vocês colocaram, pra gente tirar aquele nosso print final aqui, é, deixa eu ver, o que que tinha lá pra trás, ó, terror com carinho, só aplique e coloque as hashtags, vocês não colocam mais hashtags, isso é muito frustrante, eu fico muito chateado com vocês, vocês eram mais divertidos antes, então, peraí, ó, Rafa tá bonzinho, eu tô bonzinho, hoje eu fui bonzinho, né, apesar de que, algumas horas, eu peguei mais pesado, mas, Gabriel, Gabriel entendeu o recado aí, e, e, e tá de boa, então, ó, ó, o Carlos puxou um eu chego lá, LaSance sincerão, sincerão sempre, meu papel aqui é, 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 é sempre, essa aqui eu gostei, essa aqui, aumenta o score aí, porque, a, o raio-x, o objetivo do raio-x é, aumentar o score, tá, aumentar o score, da galera, não fiquem tristes, quem a gente avalia, pelo contrário, cara, esse trabalho aqui é um trabalho que custa uma grana, se você for fazer por aí, tá, é, então, porra, espero que vocês, da Omni, Gabriel e companhia, entendam tudo que foi colocado aqui, mergulhem nesse conteúdo, mergulhem nos outros vídeos aqui, da, da, do e-commerce hacks, para poder depois falar, Rafael, ajustei isso, ajustei isso, ajustei isso, estamos tendo resultado, porque é isso que eu quero ver de vocês, beleza? Então, gente, vambora, valeu, Omni, felizão, vou fazer o seguinte, vou usar a hashtag, da Lucy, aumenta o score aí, galera, deixa eu colocar aqui na minha outra tela, eita, pera aí, só um segundo, fiz merda, pera aí, pera aí, deixa eu botar aqui na minha outra tela, é, para a gente tirar, a, nossa foto final, nosso print da tela, ó, hashtag da vez, aumenta o score aí, tira o print, me tagueia, tagueia o e-commerce hacks, tá? Que, eu quero ver o engajamento de vocês, e Gabriel, depois me manda mensagem, que eu quero ver, o que você achou de toda essa história, e eu quero, eu quero acompanhar o desenvolvimento de vocês aí, então, gente, deixa eu tirar aqui a minha, a minha foto, é, e vamos, puxar aí, vou parar agora, é a hora do print, aumenta o score aí, porque, ó, dessa vez, tu não passou de ano não, cara, ó, foi? Legal, então, gente, obrigado a todos vocês aí, temos aí mais uma hora e quarenta, de conteúdo, para vocês aproveitarem, obrigado por tudo, participem lá no Telegram, deem aí o like no vídeo, e entre hoje e amanhã, entra, vou publicar o formulário, da mentoria, mais pedidos todo dia, quem quer mais pedido todo dia aí, levanta a mão aqui, levanta a mão no comentário, quem quer mais pedido todo dia, porque se quiser de verdade, aplica lá, que a gente vai te ajudar, a gerar mais pedido todo dia, usando as maiores alavancas de crescimento, tráfego, conversão, ticket médio, e retenção de clientes, tamo junto, gente, obrigado aí por tudo, cuidem-se, e até quinta que vem, partiu!